Olá Aline Canuto, olá mais uma vez para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total. Aline, neste momento eu me encontro na rua Braulio, Montenegro, aqui na LG Farma, em frente ao Unicompra Novo. Do meu lado direito está a Bruna, que vai passar para os nossos ouvintes, espectadores e clientes LG Farma as ofertas que você encontra aqui nesta manhã de quarta-feira. Muito bom dia Bruna, repórter Juliana Neves, programa Embalo Total com Aline Canuto. Bom dia Juliana, bom dia Aline, bom dia a todos. Bom, estamos aqui na LG Farma com a semana da melhor idade. Produtos voltados para as pessoas idosas, temos fraldas a partir de R$ 19,90, temos também shortinho com 16 unidades que está na promoção de R$ 49,90, temos o leite no trem a partir de R$ 89,90, temos lata pequena, grande, sustagem, dentre outras coisas, muitas promoções aqui na loja. Muito bem, vem para cá, vem para a LG Farma, que eu tenho certeza que aqui você vai encontrar tudo o que você precisa em medicamentos, fraldas, perfumaria e muito mais. E lembrando também Bruna, que tem o delivery, você que não pode vir até aqui, não se preocupe, porque a Bruna vai falar o contato para você ligar para o Disque Entrega, o Disque Entrega mais rápido de Palmeira dos Índios e região. Isso mesmo, Juliana, você não pode vir até a LG Farma, você liga no 82-9938-5505 que a gente leva até você. Manda um zap, a gente manda foto dos produtos para você escolher a vontade, a sua preferência, o seu gosto. Então assim, precisou, vem aqui para a LG Farma, manda um zap que a gente leva até você. Muito bem, vem para a LG Farma, a nossa receita é? A sua saúde. Bruna, mais uma vez obrigado por sua participação. Eu que agradeço e um ótimo dia a todos. Diretamente da LG Farma para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano. Programa em balo total com Aline Canuto, repórter Juliana Neves.